Chega mais Hoje eu vim aqui falar de coisas que jamais falei De coisas que talvez você nem vá Gostar de ouvir Verdades eu sei incomodam Mas eu vou falar Ninguém vai tirar de mim essa vontade De gritar Eu hoje vou dizer Que muitas vezes me feri pra não te machucar Que muitas vezes eu chorei pra não te ver chorar E das vezes que saí E te deixei ficar Eu hoje vou dizer Da solidão das noites sem você aqui Do medo do desejo de te possuir Da paixão que carreguei todo esse tempo Sem você aqui Na verdade esse amor Foi a pedra no caminho Foi o poço que cegou Foi a cama de espinho Foi a rosa que mochou Foi o sonho que marcou Na minha vida Na verdade esse amor Foi o tiro aqui na roupa Foi o pano que rasgou Foi menino sem brinquedo Foi a lua que apagou Foi o sol que não brilhou Na minha vida Vídeo do Graus Volume 31 Esse é atual Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente ir lagando Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Fecha minha boca Já que cê não quer sair Como vim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter medido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter medido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como vim da história Entra realmente aí Que a culpa é nossa De se ter medido De se ter medido Antes de se ter medido Se eu tivesse Antes de se ter medido Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu tivesse que ter De se ter medido Acredito no que ele diz Acredito no que ele diz A gente tem que começar A gente tem que começar Que o teu orgulho Que o teu orgulho é tão cruel Dei posto a pago Feito céu Desde que a gente tem que começar Desde que a gente se separou Eu não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Perdido no abandono Implorando seus caninhos Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não tenho a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me deu a chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me deu a chance de explicar Me deu a chance de explicar Por que coração aberto Tô querendo amar você O nome dele é Já te lido, teclado Tô aqui na percussão Sinto seu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto vazio imenso Um atalho pro desespero Ah, quem me deu a chance de explicar Tô no lençol, no meu travesseiro Tô no lençol, no meu travesseiro Tô no lençol, no meu travesseiro Do caos do lençol, no meu travesseiro Tô me seguindo com Deus Cuidado O coração que todo mundo bate, só o meu apoia E não se repete música, bicho, é um atrás da outra Mas o fim de semana, os bares voltaram E eu tentando ligar, os meus amigos ligando Eu aqui te esperando, e você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo a sua boca, mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo pra te impressionar Mas já saquei que nesta noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olhar Um olhar ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô passando aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Um olhar ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô passando aqui O que eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui Eu sei o momento é complicado Eu sei o que eu tô fazendo aqui 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 E a minha vida tava muito complicada Eu sei o que eu tô fazendo aqui Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço Pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu, eu nunca quis te ver chorar Não Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brigar Com o seu coração Desculpa aí Eu, eu nunca quis brigar Eu, eu nunca quis brigar Nunca quis brigar com o seu coração